E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA E a corrida de hoje parece ser top, a Patifaria lotou mais uma vez a sala, muito obrigado a todos que estão aí presentes E bora, que hoje parece ser uma montanha... não, calma, é um... mountain coaster, é isso? Esqueci o nome, mas foda-se também, vamos lá que o bagulho vai ser louco, cachoeira! Então partiu, deixa eu me concentrar aqui na saída, eu coloquei fantasma, não dá pra jogar A corrida normal em GTA, né? Vocês estão ligados que o bagulho é louco mesmo, né? Os caras que vêm só calçar, então não dá, então tem que ser corridozinha fantasma pra gente conseguir aproveitar aí E eu me diverti um pouco também, né? Eita, eita, pô! Calma, 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 ok, aqui, beleza Aqui é o tal do negócio que eu tenho... Eita, pô, que da hora! Olha que da hora, mano, parece um minhocão, parceiro Você é louco, gostei, 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 calma, é por aqui, ó, galera, todo mundo fez a mesma coisa aqui, ó Passou pela rampa, olha! Calma, consegui, beleza Ai, cacete! Caralho, é muito louco, mano! É um bagulho entre montanhas, olha que da hora, olha que da hora, véi! É a tria das montanhas, parceiro, você tá louco, parça Ai, cacete, eu não consigo fazer sem cair, puta, alguém fez sem cair Merda, eu tava indo mal bem Ah, não! Burro! Que se aceleradão no bagulho, me fodi, merecido, merecido, muita calma Deixa eu me posicionar aqui, mano, que corrida irada, véi! Olha isso! Olha que louco, parça! Que da hora, é meio difícil, mano, tendo que fazer devagarzinho pra não fazer cagada Bom, mas é bem louco, bem louco! Leite! Pra cá agora, virei e subi o bagulho E tem que subir de novo, já deu a volta, já Caralho, tá, agora, beleza Como são três voltas, pra eu ir bem na corrida Eu preciso masterizar a técnica de trocar o que ele já mandou um patife de 700k Que da hora, valeu, mano! Eu não sei se bateu 700k ou não Se bateu e o Killer foi o primeiro a véia, da hora, mas eu acho que não bateu ainda não Mas vai bater, é isso aí, Killer, valeu! Tamo junto, molecada! Lembrando, me ajudem a chegar no 700k Compartilhem o canal, sim! Posso ter no Facebook de vocês, no Twitter Galera, se inscreve no canal do Patife e tal Me marca, né, pra eu dar aquele RTzinho bonito Tá, caí de novo E vamos se concentrar Peraí, muita atenção É aqui, ó Beleza Capricha, patofs, muito bom Boa, jovens, aí, ó Ah não, de novo não é o... Esse bagulho me joga na parede, mano Eu queria fazer ele na moralzinha, mas não dá, não Ah, porra Eu rampo, mano Tudo que tem na minha frente eu rampo, parceiro Que merda Vai, cacete Caprecha! Eu sou muito burro, tio Eu fico pegando rampa no bagulho errado, parceiro Por aqui, calma Aí Boa, agora sim Ei, parceiro, tô falando Bom, consegui Calma, tô em 11º nesta bodega E era pra eu estar em 1º se eu não fosse uma mula Aí, fiz mais um Recuperamos algumas posições Tá bonito Tá bonito Vamos pra cima, jovens Vamos pra cima, jovens Última volta Pelo menos NC não vai rolar nessa bodega Tentar não errar dessa vez Nem que eu faça mais devagar Pra garantir aí Caceta Da outra vez eu caí aqui, né, velho Tem que vir aqui, ó Pela parte de baixo Ah, não Como eu sou burro, parça Caralho, como eu sou mula, tio O Mythilenda terminou em 1º de novo Para de ganhar, Mythilenda Cacete Vou ganhar todas, velho Pra cá agora, ok Foi Bora pra cá Tem que ir com calma Dar uns totózinhos na moto É tudo questão de concentração, parceiro Ah, mano Mas, meu Deus do céu Todo aromentubo nessa montanha Que bosta Alguém conseguiu fazer aquilo ali sem bater? Eu não consigo Agora vai Calma Aqui, dá uma freadinha Beleza E agora é só caprichar nessa aqui, ó Vamos fazer rápido Vamos fazer rápido Vamos fazer rápido pra ganhar lugar Boa Conseguimos fazer umas ultrapassagens Já vou falar ultrapassões aqui Uh, uh O Itaveira O Itaveira É agora Vamos lá Garoto No corte do NC Já Terminamos mais uma coisinha Se você gostou Não esqueça de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês no próximo episódio Um abraço do Patof Até lá E valeu